O Conselho de Representantes do Londrina Esporte Clube aprovou ontem o rompimento do contrato com a gestora de futebol, a SM Esportes, do Sérgio Malucelli. A reunião foi na sede do VGT, o Vitorino Gonçalves Dias, do estádio VGT, onde é a sede mesmo do Londrina, e a decisão coloca fim em 12 anos da gestão de Sérgio Malucelli. Com isso, o clube ficará com uma dívida de 13 milhões de reais e vai se eximir de multas contratuais. Nós ainda não temos os detalhes, viu gente, sobre esse acordo aí, que eles não divulgaram muitos detalhes. Mas a preocupação agora é com o Campeonato Paranaense agora em 2024, que já saiu até a tabela que o Londrina Esporte Clube vai jogar. Então, já tem estreia do Londrina, já falamos sobre isso, já tem a tabela e o Londrina está nessa situação. Vamos ver o que disse aqui, depois desta reunião, o presidente do Londrina, o Getúlio. Vamos ver. Tivemos uma reunião com o Sérgio da semana aí para tratar da parte de rescisão do contrato. Aí discutimos alguns itens, hoje apresentamos um conselho que foi, que acatou a maioria dos itens solicitados pelo Sérgio. Então, votamos pela rescisão, os termos básicos, vamos apresentar, finalizar juntamente com o nosso jurídico, para apresentar para o Sérgio. Para dizer, se a gente dá andamento na situação. Em virtude da situação que já vem se apresentando há algum tempo, aí passamos para o conselho. O conselho aprovou praticamente, assim, uma aprovação de 100% dos presentes. Até por conta da situação que está se apresentando, que é todo mundo preocupado com Londrina, com o campeonato que se aproxima a partir de janeiro.